Música Eu senti a sua falta. Baby, o médico disse que era muito saudável. Eu não ligo para o que o médico disse. Vaza. Fica. Olha, só lembrando que você quase morreu. Oh, que eu sei que foi difícil para você e que você está preocupada comigo. Mas a vida me deu uma segunda chance, não entende? O que aconteceu na ilha? Acho que está escondendo alguma coisa de mim. Uma mulher que está ali apenas para agradar o homem vai ser sempre uma mulher infeliz. Eu não consigo esquecer você. Eu preciso descobrir sozinha o que eu realmente quero. Seja lá o que você decidir fazer, eu vou te apoiar, me ouviu? Olha para você. Olha para mim. Não existe um nós. Laura! Não pode fugir do que você sente. Se você realmente ama alguém, deixe-o livre. Se ele voltar, será seu para sempre. Você voltou, bonequinha.